Importa em nascer Com vós infalível, o disse Jesus Importa em nascer Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor Que sempre vos chama como interno amor Vê que o Senhor nunca cessa em dizer Importa em nascer Importa em nascer Importa em nascer Com vós infalível, o disse Jesus Importa em nascer Se amados no céu desejais encontrar Deveis vossas culpas a Deus confessar E a ordem de Cristo com fé acolher Importa em nascer Importa em nascer Importa em nascer Com vós infalível, o disse Jesus Importa em nascer Importa em nascer Importa em nascer Meu barco vai navegando Sobre as ondas deste mar As ondas já se levantam Querendo tragar-me a nau Mais eu tenho Mas eu tenho uma Esta ancra é Jesus Veio para me salvar Minha ancra é Jesus Minha ancra é Jesus Minha ancra é Jesus Vem os ventos Vem as ondas Tempestade o que vier Teu barco vai navegando Viajando pela fé T timestaste Música Milho Muito bem, nós vamos pensar e trabalhar no sentido de continuar aquele estudo sobre os seres. Agora, a gente tem muito cuidado, a gente tem muito cuidado de estar sempre procurando levar mensagem para a prática da vida. O que às vezes mistura o estudo. Quando a gente vai fazer um estudo sobre apocalipse, sobre os selos, mesmo as sete eras, a gente deve desprender da parte prática e estudar o assunto em si. Mas, como o profeta sempre entra na parte prática, a tendência é essa. Parece que é o que mais recompensa os irmãos. Mas, eu creio que o conhecimento dos selos, dentro desse quadro que nós temos sem especulação, ele é fundamental para a igreja. É necessário. Faz parte, é claro, do fundamento. Porque o Mombrana chegou a dizer assim, que depois dos sete selos, depois dos sete selos, a sua mensagem mais subsalente é a mensagem do sinal. Isto é, quer dizer, você nota, depois dos sete selos. Depois dos sete selos, a mensagem mais subsalente dele é o sinal. Que Deus ajude os irmãos de todos nós, não é? A crescer na fé. Vamos ficar de pé. Aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Aqui o assunto é batalha, então vamos pensar em armadura, não é? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os ossos lombos com a verdade, e vestido a curaça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja vivificada em nossos corações, em nossas vidas, cumprindo assim o real propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assim está, Arlândia. Então, falamos de batalha. É bom lembrar sempre que essa batalha não é propriamente a batalha do crente aqui na vida, no dia a dia. Nós estamos falando da batalha da vida com a morte, conforme estudamos quarta-feira passada. A vida e a morte chegando ao seu último encontro. O quarto selo, 189, 192, 196, 205, 212. Também é a origem da batalha. A batalha começou lá no céu, quando Lúcifer foi lançado para a terra e vindo ao Éden enganou a mulher, na língua R de São Paulo. Primeiro, Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Quarto selo, 163 ao 168. E sobre o cavalo amarelo, a morte cavagou até o abismo. E também é bastante importante sempre estar, a igreja estar sempre consciente de que a noiva não sofrerá o ministério do cavalo amarelo. Ela não sofrerá esse ministério do cavalo amarelo, porque ele significa a morte. E, então, vai haver um acontecimento simultâneo. Enquanto o diabo encarna o anticristo, o falso profeta, ele se transformar em besta. E esse cavalo muda de cor, reunindo as demais cores anteriores, o branco, vermelho e preto, formam o baio amarelo. Essa mistura de cores resulta exatamente no baio. E, então, quando isso acontece, será um acontecimento simultâneo com o rapto da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso quer dizer, então, que a noiva será arrebatada ainda no quarto selo. É muito simples, nós temos um quadro, eu desejo esse quadro até mesmo feito como aqueles ali. É um quadro que não há erro nele. A noiva sobe no quarto selo. O quinto selo e o sexto selo não tem nada a ver conosco. Estão estritamente relacionados com os judeus, com Israel. O que também são acontecimentos simultâneos no céu e na terra. Nós vimos também que cada mensagem que é enviada, cada selo que é aberto, foi o anjo tocando a sua trombeta. Soando a sua trombeta e cada um, por sua vez, respectivamente falando. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brennan. Agora, como esta era reúne todos os males das demais eras, esse mensageiro, a sua mensagem, também é composta de todas as porções das demais eras. Sendo, portanto, o mesmo evangelho de Paulo. Aí se cumpre aquilo que está escrito em Malaquias 4, 5, 6. que Elias viria e converteria os corações dos filhos aos corações dos pais, a fé apostólica. E também se faz entender claramente, claramente, sem nenhuma dificuldade, as porções que os reformadores trouxeram, como Lutero, trazendo apenas a justificação pela fé. Wesley, a santificação, logo, os dons espirituais. E, por fim, o novo nascimento, o batismo real com o Espírito Santo, que é a fé na mensagem. O que representa, na vida prática, um parto, um parto normal, que é precedido por água, sangue, e logo depois vem espírito. A água, a justificação, sangue, a santificação. E o Espírito, a vida, você sabe o que significa. Então, é bom ter esse compêndio, que é simples, essa síntese. É muito simples. Quando você olha naquele quadro ali, o que era bom até, sempre que eu mostrar para ele, o nosso câmera aí, focalizar, porque quando as pessoas vão ter esses estudos, através do vídeo, eles podem ver lá, o quadro das sete eras, acho que depois que eu terminar de falar, ele vai focalizar lá. Está vendo? No final. Pois é, mas vamos ver lá com os nossos telespectadores. Você traz o máximo que você puder. O máximo, não é? Isso. Vê se você focaliza mais só de Paulo, três só, as três primeiras, para dar maior ainda. Depois você vai trazendo, para a direita. Não dá mais que isso. Mas aí está, Paulo, na era de Éfeso, ele disse que, ainda que um anjo do céu, ou ele mesmo, anunciasse um evangelho, outro evangelho, além daquele que ele havia anunciado, fosse anatema, que significa excomunhão, abominação, mentira, rejeitado pela igreja, um anjo do céu, ou ele mesmo. Vamos supor que ele, mais tarde, se desviasse, passasse a ter, vamos dizer, miragens, e outras coisas, doutrinariamente, a igreja, a igreja deveria ficar com aquilo, que ele ensinou, a respeito, veja, o batismo, o batismo de Paulo, bateu certinho com o de Pedro, ele próprio, foi batizado em nome do Senhor Jesus, Ananias disse para ele, vamos, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor, ele não foi batizado nos títulos, então, vocês estão notando que, Paulo foi um evangelho, fundamento, dos apóstolos, e dos profetas, agora, depois, então, essa semente, seria semeada, durante as eras, até chegar a era de Columba, nós temos ali, Irineu, Martim, Columba, então, sepultou tudo, enterrou, foi a chamada era negra, mas logo, veio o broto, o Lutero, o Ezra, então, essa última era, reunindo todos os mares, das demais eras, reúne também, isto quer dizer, a mensagem, desta era, do profeta mensageiro, reúne tudo, se transformando, como a de Paulo, é a mesma mensagem de Paulo, quando ele foi lá no céu, em êxtase, eles gritaram a uma voz só, que eles estavam descansando, na mensagem, e ele disse, eu ensinei, exatamente, como Paulo, veja que isso ficou, plenamente, registrado ali, através de uma êxtase, confirmado, que ele havia pregado, exatamente, como Paulo, agora, Paulo disse, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo senhor, mas não é o mesmo batismo, lá de Nicea, que veio, 325 anos, depois de Cristo, é o mesmo batismo, dos apóstolos, Efésios, capítulo 4, que foi, em nome, do senhor, Jesus Cristo, por isso, o profeta, desta era, batizou, em nome, do senhor, Jesus Cristo, porque, sua mensagem, seria incompleta, se ele, não fizesse isso, então, nós temos aí, cada um, tocou a sua trombeta, mas, esse sétimo anjo, reúne, em sua mensagem, tudo, 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 que Paulo pregou, tudo, que os apóstolos pregaram, tudo, que os profetas ensinaram, para se cumprir, isso, fundamento, dos apóstolos, e dos profetas, não há, como discutir, não há, controvérsia, agora, nós vamos ver, aqui, no quinto selo, o quinto selo, parágrafo, 162, é, o quinto selo, 162, muito obrigado, irmão Isaías, foi muito bom, quando o homem morre, seu caráter, não muda, então, tem que individualizar, coisa, e para a vida prática, para o indivíduo, quando o homem morre, seu caráter, não muda, quando Saú, havia decaído, espiritualmente, e não haviam, profetas, na terra, e ele, não sabia, o que devia fazer, e estava, num verdadeiro, aperto, e tinha que sair, a guerra, ele foi, a pitonisa, de Endor, uma bruxa, uma feiticeira, agora, sob o sangue, de bezerros, e podes, ele podia fazer isso, ele chamou, o espírito, ou ela, chamou o espírito, de Samuel, primeiro Samuel, 28, 7, 25, e quando chegou, o Samuel, ali estava coberto, em seu manto, de profeta, e não somente, tinha o manto, mas ainda, era profeta, continuava, sendo profeta, e perguntou, a Saú, por que, me tens, inquietado, fazendo-me vir, sendo que, Jeová, se tem apartado, de ti, e és, teu inimigo, amanhã, por este tempo, estarás comigo, porque, cairás na batalha, assim, sucedeu, exatamente, ele ainda, era profeta, e deu, uma mensagem, profética, estando, já, em outra dimensão, ele, se apresentou, como profeta, e deu, uma mensagem, profética, para Saú, qualquer, profeta, que se levantar, nesta era, ele, se manifestaria, com o mesmo, caráter, ele, chamaria, esta geração, de, perversa, perversa, má, e perversa, Jeremias, seria, um chorão, nesta era, Isaías, seria, aquele, mesmo, Isaías, todos, eles, com exceção, de nenhum, se Pedro, levantasse, hoje, ele, mandaria, o povo, ser, batizado, conforme, ele mandou, lá, em Atos 2, capítulo, capítulo 2, verso 38, ele, ele, pode, mudar, se, eles, mudassem, Jesus, Cristo, não, o mesmo, ontem, hoje, eternamente, e, nós, vimos, que, Jesus, Cristo, não, é, o mesmo, ontem, hoje, eternamente, só, para, explorarmos, a cura, divina, é, o versículo, mais, explorado, na cura, divina, ah, Jesus, Cristo, é, o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele, cura, mas, Jesus, não, só, curou, ele, é, o mesmo, na santificação, na santificação, na justificação, em toda a prática, do evangelho, ele, não, muda, então, estes, veja, se tratando de Moisés e Elias, ainda, incluindo nesse assunto, Moisés e Elias, também, são profetas, ainda, como, Samuel, ainda, era, profeta, e, por permissão, de Deus, porque, a Bíblia, estava, sendo, escrita, quando, o Lázaro, o Rico, morreu, e Lázaro, também, foi morto, foi levado, pelos anjos, e, o Rico, aquele, mesmo, ansebo de qualidade, que rejeitou, a liderança de Cristo, foi, para a quinta dimensão, de lá, ele pediu, mande que Lázaro, molhe o seu dedo, toque na minha língua, porque, estou em chamas, a língua dele, estava pegando fogo, de certo, ele falou, muito, muito mal, dos outros, não é, ele deve ter conversado, demais, aquele homem, ele falou, na língua, não é, mas, o que aconteceu, o que, que, Abraão, que, nesse caso, que, seria o senhor, seio de Abraão, disse, para ele, quando ele disse, então, mande alguém, lá, na terra, dizer para os meus irmãos, agora, se preocupou com os irmãos, para se arrependerem, e não virem, para este lugar, que eu estou, que isso é uma desgraça, é um inferno, o senhor disse, não, não, há um abismo, lá, tem, Moisés, e os profetas, isso, quer dizer, que já tinha, a escritura, Deus, não ia mandar, nesse caso, ali, Deus, estava escrevendo, a Bíblia, lá atrás, mas, agora, não, o profeta, disse, quando ele, foi lá em cima, que voltou, ele disse, perguntando, pelas pessoas, você, me pergunta, irmão Brana, você, viu o seu nome, lá no livro, ele, disse, não, isso é por fé, e, alguém, disse, para ele, irmão Brana, se você, disser, que esse anjo, que te, aparece, na plataforma, aí, e, que te, revela, as doenças, as enfermidades, e, tudo, se você, disser, que esse anjo, mandou, batizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, ministros, seremos, batizados, ele, disse, esse anjo, seria falso, porque, isso, já está, aí, na Bíblia, já, uma Bíblia, não, mais, dessas, aparições, então, ninguém, vai, se, estribar, nisto, aqui, a, respeito, de Samuel, porque, já, há, uma Bíblia, escrita, ela, está, completa, mas, vamos, fixar, nisto, aqui, completar, isso, aqui, eles, são, profetas, porque, eu, estou, aqui, vendo, uma, observação, sobre o caráter, o caráter de profeta, isto, quer dizer, a qualidade de profeta, qual é o caráter, da sua profissão, da sua função, do seu ofício, então, ele traz esse caráter, de profeta, e, todos, todos, são, profetas, agora, o irmão, Branco, diz assim, se, você, sai daqui, para lá, mentindo, você, sempre, é um mentiroso, você, chega lá, com um mentiroso, e, qualquer tempo, que você, for, convocado, para, qualquer coisa, nós, vamos ver aí, os julgamentos, o julgamento, do trono branco, você, será julgado, como mentirosa, como mentiroso, porque, você, foi daqui, como mentiroso, você, foi daqui, como adútero, como adútera, você, você saiu daqui, do jeito, que você, sai daqui, ninguém, mais, muda, você, vai, comparecer, diante, do trono branco, daquela maneira, o homem, não é? Agora, para aqueles, que, pela misericórdia, Deus, pela compaixão, do Senhor, é revelado, o poder, do sangue, então, não há como, essa pessoa, não chega lá, como mentiroso, como fornicário, como ladrão, porque, ele tem passado, por um processo, de arrependimento, e através, desse arrependimento, o sangue, de Jesus Cristo, o lava, e purifica, então, ele não, não o trapeza, passa essa barreira, como mentiroso, ele não chega lá, como mentiroso, essa que é a diferença, vamos ver ainda, que, eles, nunca morreram, isso é interessante, para nós, porque, a, a, a doutrina, que tem surgido, no mundo, e chegado até, a Goiânia, até, que, Elias e Moisés, estão, estão aí, representados, em um homem, em um homem, que, por sinal, nem judeu, não é, é porto, riquenho, é lá, do porto, rico, vejamos, aqui, o profeta, diz, estes, Moisés e Elias, também, são profetas, ainda, estes, dois, profetas, ou, dois, profetas, segundo, a repetição, de suas obras, São Moisés e Elias, estes ministérios, sempre, têm sido, seus, recordem, farão, tal, como antes, como, eles fizeram, antes, não, têm, mudado, estes, nunca, morreram, nunca, morreram, aqui, no, parágrafo, cento e setenta e dois, do mesmo, quinto selo, cento e setenta e dois, ele diz, Moisés, em realidade, morreu, porém, ressuscitou, porque, foi um tipo, perfeito, de Cristo, ninguém, pôde encontrar, onde foi, sepultado, os anjos, vieram, e o tomaram, porque, seria, nenhum mortal, podia, levá-lo, para onde, ia, ele, simplesmente, passou, por um ato, como, um tipo, de Cristo, teve, anjos, como, carregadores, porque, somente, eles, lhe podiam, levar, para onde, devia estar, não, haveria, nenhuma, ninguém, dessa dimensão, que, podia, levar, Moisés, para onde, Moisés, somente, anjos, ninguém, sabia, onde, estava, até, satanás, teve, contenda, com, arcanjo, disputando, o corpo, de Moisés, ele, não, podia, entender, o que, sucedeu, a rocha, e, esse, e, essa, foi a última vez, que, eu, vi, ainda, no 176, vamos, completar, esse, esse, parêntese, aqui, não é, fechar, esse, parêntese, então, eles, tem, que, provar, a morte, ao fim, do seu ministério, se referindo, a Moisés, e Elias, porque, então, não, poderia, o ministério, do sétimo anjo, ser, por meio, de Moisés, sendo, que, estava, na mesma, condição, de Elias, porque, não, disse, Deus, olha, Elias, tu, tens, operado, tanto, em diferentes, partes, creio, que, seria, melhor, esta vez, enviar a Moisés, porque, não, fez assim, seriam, os dois, porque, Moisés, representa, a lei, e, nesse, caso, Elias, a graça, e, Elias, então, manifestará isso, Moisés, como um representante da lei, confirmará aquilo, ele fez, com que a água se transformasse em sangue, aquilo que ele fez, ele fará novamente, e o que Elias fez, ele fará novamente, e o que Elias fez, foi extensivo a toda a terra, houve seca em toda a terra, Moisés trabalhou, mas, em relação aos egípcios, a Israel, com Israel, tirando do Egito, até a terra prometida, mas, vamos ver aqui, duas, batalhas, você vai guardar isso, há duas, batalhas, pela frente, que é, da, do Amagedon, e Gog, Magog, nós vimos, naquele filme, naquela fita, o batismo do fogo, você viu, mais ou menos, quer dizer, em síntese, aquilo não representa, nem mesmo, vamos dizer, um quarto, do que na verdade será, a batalha do Amagedon, essa de Gog e Magog, será, depois que Satanás, for solto, depois do milênio, então, ele será, para a guerra, contra os santos, e, assim, será, mais uma vez, vencido, vai ser, então, quando ele vai, desaparecer do mapa, ele nunca mais, vai enganar, quem quer que seja, ele não vai encontrar, mais uma Eva, para enganá-la, ele será, completamente, eliminado, aí, então, também, todos, que pereceram, não há um inferno eterno, ninguém ficará no inferno, para toda a eternidade, para a eternidade, não, isso seria, uma incoerência, depois que Deus terminar, com este assunto, manifestar totalmente, os seus atributos, estabeleceram, estabelecer o seu reino eterno, olha, nós sabemos, não há mais nada, não haverá, nenhuma coceira, você não terá, nem, fazer isto aqui, na sua cabeça, nunca mais, isso é sublime, isso é importante, isso é, é glorioso, agora, agora, não precisa se preocupar, porque essa batalha, é problema dele, essas batalhas, isso é um problema de Deus, ele, de todos os modos, as vencerá, agora, alguém pode dizer, ah, bom, já que o inferno, não é eternamente, não é eterno, então, até que ficou mais leve, para o inferno, meu irmão, minha irmã, você passar um minuto, um minuto, com certa dor, ela parece uma hora, um minuto, se transforma em uma hora, se para Deus, em gozo, em gozo celeste, um dia, é como mil anos, mil anos, é como um dia, na tormenta, um minuto, é como mil anos, então, por isso que é perene, é para sempre, é para sempre, dentro desse curso, dentro de um tempo, você pode, ver o que é perene, na sua vida, com a média aí, vamos dizer, plenamente alcançável, até os 80 anos, então, aquilo é para, é seu, para sempre, quer dizer, para sempre, enquanto você vive, dentro desse tempo, de sua vida, existe, um para sempre, então, é para sempre, desde que morre, até passar, mil anos, do milênio, vira a segunda ressurreição, ressurreição, mil anos, do milênio, vira a segunda ressurreição, então, o julgamento, do trono branco, para depois, ser lançado, com o diabo, no lago de fogo, ora, isso é fácil, eu não sou mestre, vocês sabem disso, eu não ouso, não ousaria, dizer que eu sou mestre, eu só posso, falar essas coisas assim, no cabresto mesmo, dentro da mensagem, na Bíblia, Apocalipse 20, verso 7, e acabando-se, os mil anos, Satanás será solto, da sua prisão, agora, você já sabe, que essa prisão, de Satanás, ele estará preso, por uma cadeia, de circunstâncias, porque ele não encontrará, ninguém, a quem ele possa usar, ele não encontrará, um homem, para fumar um cigarro, uma mulher, para prostituir, através dela, e sairá, a enganar, as nações, que estão, sobre os quatro cantos, da terra, Gog e Magog, cujo número, é como a areia do mar, para as ajuntar, em batalha, e subiram, sobre a largura, da terra, e cercaram, o raial dos santos, e a cidade amada, mas desceu, fogo do céu, e os deverou, esfogar do céu, e o diabo, que os enganava, foi lançado, no lago de fogo, em chofre, onde está a besta, e o falso profeta, e de dia, e de noite, serão atormentados, para todos, e, e viu, um grande, trono, branco, e o que estava, sentado, sobre ele, de cuja presença, fugiu, a terra, e o céu, e não se achou, lugar, para eles, e viu, os mortos, grandes e pequenos, que estavam, diante do trono, e abriram-se, os livros, e abriu-se, outro, livro, que é, o da vida, e os mortos, foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar, os mortos, que nele havia, e a morte, e o inferno, deram os mortos, que neles havia, e foram julgadas, ou julgados, cada um, segundo as suas obras, e a morte, e o inferno, foram lançados, no lago de fogo, esta, é a segunda morte, e aquele, que não foi achado, escrito, no livro da vida, foi lançado, no lago de fogo, aí então, entra, um novo céu, e uma nova terra, Apocalipse 21, e vai até, o 22, que é a última, o último capítulo, mas, esse para sempre, que o irmão Brand, diz, nós não temos, porque senão, nós vamos desviar, muito do assunto, mas aí, nós temos Sardes, 93, ou 110, começando, para, para essa segunda, a ressurreição, pergunta e resposta, número 2, 77, então, ele, ele mostra, que tudo, que foi criado, tem fim, tudo, tem princípio, tem fim, e a única coisa, que não tem fim, é a vida eterna, depois, depois que tudo passar, tudo passar, passou tudo, e vieram novos céus, e nova terra, não existirá, nenhum planeta, Deus não vai fazer, como, às vezes, uma nação faz, separa uma ilha, Fernando Noronha, seja onde for, para levar criminosos, para lá, bárbaros, passínoras, não, Deus não vai fazer isso, ele não terá um planeta, uma galáxia, para mandar, os ímpios, para lá, em inferno, eterno, não, Irmão Breno, explicou isso, muito claro, é muito simples, depois de passar, agora, até lá, é uma eternidade, é um para sempre, é para sempre, pois bem, vamos seguir, adiante, tratando-se de batalha, nós não podemos esquecer, para a vida prática, que, segundo o que Paulo disse aí, em Efésios, onde nós lemos, nós vamos lembrar, mais uma vez, o que o profeta diz, sobre aquele reino, porque, só vai reinar, quem vencer, claro, quem vence, se tem o que reinar, tem o que vencer, tem o que lutar, não é? esforça a minha coragem, senhor, ele disse, então, há uma vitória, uma vitória, prévia, que sem esta, o homem não estará, lá, ele não estará, naquela, naquela, vitória eterna, ele não estará, salvo, daquela batalha, ele estará, na batalha, do Amagedon, ele estará, na batalha, de Gog Magog, mas, enquadrado, naquele, naquilo, que acabamos de ler, enquanto, a noiva, não, não estará, guerreando mais, ela não tem que lutar mais, acabou, por quê? porque ela venceu aqui, ela venceu o diabo aqui, ela reinou aqui, sobre o pecado, esse aqui, que é o ponto, principal, então, nós estamos estudando, a revelação de Jesus Cristo, que é, das sete eras da igreja, mas, sabendo que isso, tem um casamento, perfeito com os selos, se fazendo, o fundamento, da revelação dos selos, e o profeta ensina, então, no parágrafo 48, ele diz, o cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue, com expiação, no propiciatório, por nossos pecados, veja, a vitória, partiu daí, é o Senhor, Deus, todo poderoso, esse, é seu ofício, isso, é o que está fazendo, agora, por isso, não se ora, através do rei, mas, sim, através, do sacerdote, que intercede, ele tem o ofício, o sacerdote, está com ele, isso, é o que está fazendo, agora, seu sangue, clamando, por nossos pecados, porém, algum dia, aquele cordeiro, será o leão, da tribo de Judá, então, não mais, intercessor, agora, rei, ele virá com poder, e glória, e tomará, a sua autoridade, para reinar, como rei, ele é o futuro, rei desta terra, ele é o futuro, rei desta terra, agora, isso, não quer dizer, que ele, não é rei, hoje, ele é rei, sim, ele é rei, de quem? Seu, ele é rei, do seu coração, ele reina, em você, ele reina, na sua casa, ele reina, sobre seus sentidos, não é isso? Porque, ele é nosso rei, rei dos santos, hoje em dia, é um reino espiritual, você não está, sob domínio, desses homens, e mulheres, que inspiram, inspiram, os homens, e as mulheres, a viverem, se vestirem, e se portarem, de uma maneira, pecaminosa, só no reino, do diabo, sob domínio, de satanás, isso que você, está vendo, aí nas praias, nas passarelas, nas avenidas, chama-se, domínio, do diabo, reino, de satanás, essas mulheres, estão se levantando, no cinema, na televisão, liderando, as crianças, as mocinhas, e ficam pulando, lá, com aquele fogo, tremendo, menina, que em vez, de estar, aprendendo, a trabalhar, a cozinhar, a ser dona de casa, e estar lá, pegando fogo, pulando para cima, e para baixo, mostrando, que caráter, elas vão ter, e a sociedade, não reage, não tem como reagir, porque é um reino, é o reino, é o reino do diabo, é o reino do diabo, e Jesus disse, que se o reino dele, dele, fosse desse mundo, os seus pelejariam por ele, então, então, não se faz, não se faz, mais nada, por esse mundo, vocês querem ter uma ideia, o irmão Brana, chegou a dizer, ainda vivo, é claro, eu não orarei, eu não oro mais, pela América, eu não oro mais, pela América, a América, que sempre está lançando, aquele símbolo, da imundice, ela teve, o Mary Murray, que foi, o símbolo, da imundice, o apogeu, do rock, o Elvis Presley, e como eles terminam sempre, deixando um batismo, sobre a terra, agora, eles tem um símbolo, da sujeira, da imundice, que chama-se Madonna, fazendo sexo, até com um cachorro, me perdoe, e fotografando, e saindo, isso para o mundo todo, é o reino, domínio de Satanás, do diabo, agora, não pense, que, somente os tais, estão sob, essa inspiração, do diabo, mas, todos que se vestem, se portam, como eles, estão sob, o reino deles, estão, sob domínio deles, isso, não quer dizer, que nós não pecamos, vocês estão entendendo, o seu espírito, nunca, casa com aquilo, porque, ele, é o nosso rei, ele, ele quem? Jesus Cristo, rei dos santos, hoje em dia, é um reino espiritual, e que está, numa grande batalha, sem dúvida, essa menininha, com sete, oito anos, ela sai para a escolinha, para a escola, com a mochilinha, nas costas, ela está, já numa batalha, tremenda, ela já vai entrar, num ambiente, que é, completamente, diferente, numa atmosfera, completamente, diferente, da do seu lar, da sua criação, dos princípios de Deus, mas tem que estudar, o Daniel, tem que ir para a Babilônia, não é, veja só, esse reino, não é, desse sistema mundano, porque, você, veja só, você, é que eu disse, para um, um irmão de fora, de outro estado, ele, queixando, da casa da sogra, porque a família, vai para a casa da sogra, e na sogra, seus filhos, chegam lá, ficam rebeldes, e coisas e tal, e, e ficam diferentes, e a sua mulher, transtorna, quando está, na casa da mãe, e aquela coisa toda, fala, olha, irmão, sua sogra, não tem culpa, quem tem culpa, é você, a sua mulher, não tem nada, que está condenando, sua sogra, ela não está, obrigando vocês, irem para a casa dela, ela não está, condenando, obrigando, ele falou, é verdade, só tem razão, eu falei, escuta, você está, suposto, a pôr o sinal, na sua casa, não na casa da sua sogra, na sua casa, você tem autoridade, agora você quer chegar, na sua casa, na casa da sua sogra, e fazer limpeza, você não tem essa autoridade, para isso, então vai ser um conflito mesmo, não vai ter jeito, ele concordou, ele falou, não, o senhor está certo, o incomodado, é que você retire, aí cumpre-se aquilo, que Jesus disse, eu não vim trazer paz, espada, dois estarão, contra três, três contra dois, numa casa, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, porque, não combina, não tem jeito, não é que você, seja rebelde, que você é uma, brigalhona, que gosta de, de discutir, de contenda, não é isso não, é uma incompatibilidade, de espíritos, é falta de plumagem, da mesma plumagem, porque somente, as aves, da mesma plumagem, é que voam juntas, por que, que nós gostamos, de estar com os nossos irmãos, por mais simples, que eles sejam, mais humildes, nós gostamos, estar com eles, por que, é por causa disso, veja assim, não é, desse sistema mundano, esse reino, assim como nós, tampouco, somos deste mundo, porque isso, é que nós, nos conduzimos, aliás, por isso, é que nós, nos conduzimos, diferentes, aos do mundo, você vai, num lugar, mesmo que você, bom, aqui eu não posso dizer, que eu sou crente, mas daqui a pouco, chega uma pessoa, e diz, o senhor é crente, a senhora é crente, escuta, você é crente, não tem jeito, menina, você está, parece que ninguém é crente, é, é, aí, às vezes, a fogueirinha está quente, não é, pode até negar, não é, lembrar do Pedro, quer dizer, não é, eu, quer dizer, é, mas, por isso, é que nós, nos conduzimos, diferentes, aos do mundo, esse aqui, está nos apertando, daquele dia, para cá, e vai apertar mais, 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 nós estamos vendo, aí, o irmão Bruna, falando de porca e parafuso, você tem lembrado, irmão, mão divina, engolir um parafuso, não é, tomar, comprimido, não é, e o profeta, está falando de parafuso e rosca, e porca, não é, é o que o profeta, fala, é de, João Batista, fala, é de cobra, machada, essas coisas, não é, então, por isso, é que nós, nos conduzimos, diferentes, aos do mundo, nossa cidadania, está nos céus, nós refletimos, o espírito do reino, onde nascemos, o que é que está reinando, mesmo, o seu espírito, olha, isso é tão claro, a conduta da vida, é tão claro, isso não se refere, a ordem social, tem nada, satisfação, a da sociedade, não tem nada, a ver com isso, mas a conduta da vida, em relação, a Deus, satisfação, a Deus, não a sociedade, é tão certo, o profeta diz, me diz, a qualidade, de música, que você está ouvindo, a coisa, que você está vendo, que você gosta, de olhar, a danada da tela, não tem jeito de ser esquecida, não tem como, não é? A qualidade de literatura, que você lê, as pessoas, com quem você, se dá bem, se associa, e eu direi, a qualidade de espírito, que você tem, nós refletimos, o espírito do reino, onde nascemos, onde Jesus, é o rei, ele é um rei, em batalha, você está batalhando, contra si próprio, contra seus direitos, contra circunstâncias, contra necessidades, para ganhar o pão, por isso, é que nossas mulheres, não se vestem, com roupas de homens, a mulher que veste, com roupa de homem, ela não está, sob domínio, do reino de Deus, nem corta o cabelo, nem usam, todos esses cosméticos, agora, esse nós, aqui que aperta, as nossas, o irmão Brana, tinha um nós, Paulo disse, nós, nossas, se você, precisa ver, se você, é dessas nossas dele, se nós somos, desses nossos dele, isso aí, que é importante, não usam, todos esses cosméticos, e outras coisas, que o mundo, ama tanto, que o mundo, ama tanto, por isso, é que nossos homens, não bebem, não fumam, não andam no pecado, isso é generalista, tudo, pecado, é pecado, 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 nós, domínio, eu domino, sobre o pecado, essa batalha, tem sido vencida, pelo cordeiro, pelo sangue, você venceu, essa batalha, e você se fortalece, por meio do poder, que está no Espírito de Cristo, que mora em nós, que mora em você, todo o reino da terra, está desmoronado, porém, o nós permanecerá, do jeito que ele está caótico, arrasado, o reino do mundo, ele irá para, os acontecimentos finais, então, essa entrada de Israel, aquela entrada de Israel, na terra prometida, não quer dizer, milênio, quer dizer, é a era do vencedor, a era do vencedor, que venceu a batalha, que volta da batalha, como vencedor, e por isso, toma da ceia, com a Bimelec, eu queria completar aquilo, que a comunhão, não está aqui, na hora de tomar o pão, e o vinho, muito embora, essa reunião, seja chamada de comunhão, de santa ceia, comunhão, como queira, mas aquilo, é uma testificação, você está testificando, de que você, vive em comunhão, que você, vive em comunhão, agora, quem vive em comunhão, quer dizer, está vivendo junto, está vivendo para a par, está vivendo no mesmo espírito, está vivendo numa só fé, num só espírito, num só senhor, numa só doutrina, está em comunhão com Cristo, não é somente no dia da ceia, não é somente no dia da ceia, chorar, lá na hora, lá, e regozijar aqui, completando aquilo, não é irmão Elissa, fica bem entendido isso, agora você diz, o senhor já alcançou isto? Perguntar, o irmão Brana fez essa pergunta, ele diz, eu estou pelejando, e como Paulo disse, eu digo o mesmo, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo, pregue coisa diferente, disso aqui, que eu tenho pregado para vocês, seja anátema, só isso é que eu quero dizer, não tenha dúvida, de que você pertence a esse reino, agora, essa batalha não terminou, o profeta disse, se você algum dia, alcança a promessa, você vai ter que tirar a Satanás, da sua frente, aí então, nós entraríamos naquele estudo, do avivamento, reavivamento, avivamento, vamos parar aqui, e quem sabe, quem sabe, se Deus permitir, quarta-feira próxima, a gente faz então, esse estudo, do avivamento, ligado com isso aqui, para você ver, como, que agora, parece que a coisa, é bem mais difícil, como a vida de Abraão, e eu disse, assim que Abraão, recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil, para ele, assim que Maria, recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil, para ela, tudo ficou mais difícil, nós vamos, ficar de pé, o pastor Elias, vai encerrar a reunião, lembrando-nos, de que sexta-feira, a gente tem um trabalho especial, com o irmão José Alves, eu me lembro, que o irmão Febrono, chegou aqui do interior, disse, olha, tem um rapaz, lá em Cachoeira, de Goiás, mas o rapazinho, é uma bênção, ele está lá, orando pelo povo, e sacudindo mesmo, a região, não é? O rapazinho, é uma bênção, então, nós vamos, sexta-feira, ter um culto especial, com o irmão José Alves, e ele vai lembrar, dos seus dias da Cachoeira, aleluia, amém, esses pedidos de oração, devem ser entregues, lá na portaria, como é que você faz? Assim, me embaraça aqui, não é? É um pedido de oração aqui, pastor, pastor Elisa, então, você põe do Senhor, esse pedido aí, viu? Senhor nosso Deus, diz o profeta do Senhor, na Tua Palavra, que o sobrenatural, está na revelação, o sobrenatural, acompanha a Palavra, e é o sobrenatural, que realiza, Senhor, o Teu propósito, Senhor, não estamos diante, de uma imagem, de uma estátua, estamos diante, de Tua Palavra, Senhor, por isso, cremos em todas as bênçãos, que ela promete, para nós, é ela que realiza, realiza, Senhor, a bênção, vem através, de Tua Palavra, e nós, cremos, Senhor, que estamos saindo, Senhor, abençoado, deste lugar, todos os pedidos, de oração, Senhor, o Senhor, é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, em toda, Tua Palavra, Senhor, esse pedido, de oração, que tem chegado, aqui, por último, o Senhor, é o socorro, bem presente, na angústia, no nome, de Jesus Cristo, nós colocamos, em Tua presença, cada pedido, Senhor, que é feito, diante, de Tua Palavra, no nome, de Jesus Cristo, Amém, Senhor, Amém, cumprimente, um outro, e volte, para casa, seguro, na Palavra, de Deus, Deus, abençoe os irmãos, no nome, de Jesus Cristo, Amém, Amém, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto